Sejam bem-vindos ao canal Gatinhos! Ahn... Puxa, realmente é muito maior do que parece na foto. Ahn... Ah, vamos lá, Mitsuri, você chegou até aqui. Não tem mais como voltar atrás. É, é só encontrar sua sala que vai dar tudo certo. Ahn... Um A, um A... Ai, meu Deus, esse lugar é enorme! Se eu não encontrar essa sala logo, eu vou me trazar pro meu primeiro dia. Hã? Talvez ele saiba onde fica. Ahn... Com licença. Sim? Eu sou Matsuri Hamagi, eu sou uma alma nessa escola e estou procurando minha sala. Ah, mas digamos que eu estou meio... Perdida? Sim, podes me dizer onde fica a sala 1A? Bom, ainda bem que veio até mim. Sou Tênia Lida, representante da sala 1A, e eu já estava ciente da sua chegada, pois então, seja muito bem-vinda ao A. Muito obrigada, Tênia. Venha comigo. A Isawa Sensei? Aconteceu alguma coisa, Lida? Ela chegou. Ah, mas que ótimo. Turma, hoje temos uma nova aluna. Um pouco atrasada, sim, mas ela está aqui. Por favor, mande ela entrar. Ah, meu Deus, esconda a gente. Ora, vamos, apresente-se. Olá, eu sou a Mitsuri Hamagi, tenho 16 anos, e rei bem, espero fazer boas amizades aqui. Agora se apresentem-se, turma. Eu sou Izuku Midoriya, muito prazer. Katsuki Bakugou. Shoto Todoroki. Ei, Jiro Kirishima. Huchaku Araraka, seja bem-vinda. E eu sou Mineta Minoru, gatinha. Ai, meu Deus, quantas pessoas, quantos nomes. Ei, Hajime. Ah, sim, Chisuyu. Qual é essa individualidade? Quero... Ah, é verdade, eu esqueci de contar. Bem, resumidamente, minha individualidade é atração e repulsão. Consigo atrair e retirar quase qualquer coisa. Tanto em minha direção, tanto na direção que eu quiser. Que irado! Pode demonstrar pra gente, por favor? Ah, eu, eu adoraria, mas eu não quero fazer bagunça. Ah. Tá tudo bem com você, Hajime? Parece nervosa. Ah, sabe o que é? É que eu não me sinto à vontade perto de muita gente. Principalmente perto de gente nova. Ah, que isso. Você pode ficar tranquila. A galera daqui é da hora. Quer dizer... Menos o Bakugo. Ah, cala a boca, seu duraceu de terceira! Ah, se você diz... Muito bem, agora vamos todos pro pádio. Eu peço que você vista isso. Professor Aizawa, a gente já não veio aqui no primeiro dia de aula? Isso mesmo, mas nós estamos aqui para ver e avaliar a individualidade da Hajime. E pra vocês treinarem ao ar livre. Hajime! Eu adorei a roupa. Sabe nos dizer a que distância você consegue arremessar uma bola? Ah, bem, eu não sei. Dez, quinze metros, por aí. Ah, muito bem. Então vamos ver o seu... Ah, muito bem. Você não pode sair desse círculo. Ah... 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 Uau... 654 Ela chegou perto da pontuação do Bakugou e do Midoriya Cara, isso é muito incrível Eu nunca pensei que eu ia conseguir arrefeçar daquele jeito Pelo visto, os treinos do papai valeram mesmo a pena Ei, você, novata Ah, oi Katsuki Bakugou, correto? Isso mesmo Ah, por acaso eu posso te chamar de Suki? Pode me chamar do que quiser, eu não tô nem aí Ah, ok Ah, mas então, estás precisando de alguma coisa? Eu só vim aqui pra te avisar uma coisa Entendeu? Eu vou me tornar o número um e não quero ninguém no meu caminho Já não basta o Deku Ah, eu não entendi É, você chegou perto do meu arremesso E outra Se você tentar competir comigo, saiba que eu não vou deixar barato Vem cá, qual é desse garoto? Ei, não me toca Não se preocupa, Suki Não pretendo não ser melhor ou pior que ninguém daqui Eu apenas quero ser uma boa heroína E eu prometo que eu não vou atrapalhar o seu sonho Muito pelo contrário Eu espero que você consiga Por que ela começou a falar essas coisas, de repente? E por que ela tocou no meu... Ei, Ravigi Vem, nós vamos te mostrar a escola Bem, melhor eu ir Te vejo outra hora Ei, me espera aí, eu já tô indo Essa garota é esquisita Eu já tô indo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal